Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, com alegria, saúde e paz. Seja o seu domingo muito abençoado, no repouso, no encontro com a família e de modo muito atento e amoroso, um dia do Senhor para proclamar a palavra e acolhê-la com muito amor. Preparemos-nos para acolher a palavra de Deus, interpelação, portanto, necessária para o nosso crescimento diário com a rica reflexão feita nas cartas de São Paulino de Nola, um bispo. Ele diz assim, A figura da viúva pobre, na cena do Evangelho de hoje, é a interpelação que nos vem. São Paulino comenta dizendo, Lembremos-nos também daquela viúva que, esquecida de si por amor dos pobres, deu tudo o que tinha para a sua subsistência, pensando só na vida futura, como declarou o próprio juiz. Pois os outros, disse o Senhor, deram do seu supérfluo, mas ela, talvez mais necessitada do que muitos pobres, tanto que duas moedinhas eram tudo o que tinha, foi mais generosa do que todos os ricos, porque aspirava unicamente pela riqueza do prêmio eterno. Só desejava para si a viúva os tesouros celestes, por isso renunciou a todos os bens que vêm da terra e a ela voltam. Ofereceu tudo o que tinha para possuir os bens invisíveis. Abandonou o corruptível para adquirir o imortal. Aquela pobrezinha viúva não desprezou as normas estabelecidas por Deus para a conquista do prêmio futuro. Por essa razão, o próprio legislador não se esqueceu dela. O juiz do mundo antecipou a sua sentença e proclamou no Evangelho que ela seria coroada no dia do juízo. Portanto, meu irmão, minha irmã, com os próprios dons de Deus, façamos com que Ele seja nosso devedor. Nada possuímos que Ele não nos tenha dado. Nem sequer existiríamos sem um simples aceno de sua vontade. E, sobretudo, como podemos pensar que temos algo de nosso, nós que não pertencemos a nós mesmos, tendo uma especial obrigação para com Deus, não só porque fomos criados por Ele, mas também por Ele remidos. Portanto, deixemos-nos interpelar pelo gesto da viúva, para que nós possamos aprender o caminho da verdadeira vida vivida como dom. Naquele tempo, Jesus disse no seu ensinamento a uma grande multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberam a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Amado e amada de Deus, a nossa vida precisa ser qualificada como vida de filhos e filhas de Deus, nossa dignidade maior, portanto, chamados a refletir como um espelho o que Deus é de bom em cada um de nós. Para isso há um longo caminho, um longo caminho de conversão, de escuta e um esforço pessoal diário de mudança de vida e de conformar a própria vida aos valores do Evangelho. Por isso, vale-nos o que Jesus dizia à multidão falando de doutores da lei, de mestres, quando Ele diz, gostam de andar com roupas vistosas, cumprimentados em praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, mostram-se como se fossem importantes, mas não merecem a credibilidade que parecem querer ter. Porque Jesus mesmo os condena, lembrando, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações e já receberam a sua recompensa. Jesus então chama os discípulos para ver qual é de verdade a atitude coerente de cada um de nós para sermos importantes, não porque ocupamos os primeiros lugares, não porque vestimos roupas vistosas, mas exatamente pelo gesto da generosidade que deve marcar a nossa vida. Diante do cofre das esmolas no templo, Jesus, observando a multidão que depositava moedas no cofre, viu ricos dando grandes quantias. E chega uma pobre viúva que dá duas pequenas moedas que não valiam quase nada. E Jesus faz essa observação que nos interpela e deve nos incomodar. Em verdade, eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela na sua pobreza ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Não vale, meu irmão, minha irmã, simplesmente oferecer, e sobretudo o que sobra. É importante ter coragem de oferecer aquilo que é para o bem. Um autor do século II, numa homenia, diz Se não lhe dermos importância, também julgaremos ser pouca coisa o que esperamos receber. Aqueles que escutam isso como ninharias, pecam. E nós pecamos, ignorando o porquê e por quem fomos chamados e para que lugar. E o quanto Jesus Cristo quis padecer por nós. Que lhe daremos então por paga, ou que fruto digno daquele que a si mesmo se deu a nós. Quantos benefícios lhe devemos? Concedeu-nos a luz, qual pai, nos chamou seus filhos, mortos, salvou-nos. Portanto, que louvor lhe daremos, ou remuneração em troca do que recebemos, nossa honestidade, nossa credibilidade e, sobretudo, nossa generosidade para com todos, particularmente para com os pobres. Supliquemos esta graça para que nós possamos caminhar no caminho de Deus e com a dignidade verdadeira nossa de seus filhos e filhas. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.